A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Agropalma, empresa agrícola de Belém, a pagar indenização de 6 mil reais a uma empregada que foi submetida a condições precárias de trabalho. A mulher contou que por dois anos teve que trabalhar num local onde não tinha banheiro, água potável, abrigo em caso de chuva, refeitório e nem equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Por isso, decidiu pedir na Justiça 50 salários mínimos de indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Pará não aceitou o pedido da trabalhadora, por entender que não ficaram comprovados os danos e constrangimentos que ela disse ter sofrido. Mas quando o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, a decisão mudou. A relatora do caso, desembargadora convocada Maria Laura Franco Lima de Faria, entende que a situação vivida pela trabalhadora afronta os direitos básicos garantidos na Constituição Federal, como o princípio da dignidade humana. Por isso, a obrigação de reparar o dano sofrido.